Já estou com o doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista, cirurgião e professor universitário, né? E trouxe várias perguntas, e as perguntas que vieram agora para nós é sobre pterígico. Então, o doutor Augusto estará respondendo para vocês, tirando algumas dúvidas. Pena que não tem como trazer todas, né? Mas a gente vai trazendo devagarinho, e assim todos vão tirando as suas dúvidas. Boa noite. Boa noite, Tamisa. Uma boa noite para você. Tudo certo. Uma boa noite pessoal de casa. Sempre acompanhando a tua matéria, o teu quadro, o pessoal elogiando muito. Isso é muito bom. Eu acho muito bacana quando as pessoas falam assim, olha, tirou todas as minhas dúvidas. Eu estava procurando alguma coisa na área da oftalmologia, e apareceu este médico. E ele explica muito bem, ele é muito simples no que ele fala. Então, está de parabéns. Eu também acho. Muito obrigado. Então a gente encontra muitos elogios, né? Vamos lá. Eu vou só falar o primeiro nome, Albertina. É do município aqui perto. Ela tem pterígio. Eu queria saber se tem idade para fazer cirurgia. Não tem idade. A gente sabe que quanto mais novo, mais chance de recidiva, de voltar o pterígio. Então a gente prefere fazer depois dos 40 anos. Mas existem casos em que ele está muito grande. Eu já tive uma pacientinha de 12 anos que tinha um pterígio enorme. 12 anos? 12 anos. E daí não tinha como. Se a gente não fizesse a cirurgia, ia tampar o eixo visual. Então não depende tanto da idade, depende mais do tamanho do pterígio, da queixa e de outros fatores para que a gente decida pela cirurgia. Então, gente, o ideal seria fazer depois dos 40. Mas nem sempre a gente pode esperar o período ideal. Então a gente toma vários cuidados durante a cirurgia para que não haja recidiva. Mas, infelizmente, o pterígio é uma cirurgia ingrata. O pterígio, por melhor que seja feito, ele pode dar recidiva em alguns casos. E até mesmo, acho que talvez o mais jovem ainda, talvez um pouco mais complicado. Sim, a chance de voltar essa pelezinha é maior porque a inflamação no corpo do jovem é maior. Então você pode ver que geralmente os pterígios do jovem são mais grossos, mais carnudos, mais cheios. E dos pacientes de mais idade os pterígios já ficam mais fininhos. Às vezes eles ficam até transparentes. Até são difíceis de enxergar olhando a olho nu. Então a gente prefere fazer esses que são menos inflamados. Mas nem sempre a gente consegue as condições ideais para fazer a cirurgia. Porque depende também do quanto está chegando perto da pupila, da menina do olho. Às vezes já está cobrindo, começando a cobrir a visão. Daí não adianta você esperar manchar para tentar tirar. Então é melhor fazer antes. Vamos lá para a segunda pergunta para o doutor Augusto. Após cirurgia de pterígio, quanto tempo para voltar à atividade sexual? Isso é uma mulher que pergunta. Quanto tempo demora para poder fazer bebê neném? Era bem essa a pergunta. Quanto tempo depois da cirurgia de pterígio para voltar a fazer neném? Então, daí. Na verdade, quando a gente faz a cirurgia de pterígio, a cirurgia de pterígio, a gente retira um pedacinho da conjuntiva e então ficam vasos ali que podem sangrar. Então fazer esforço físico nos primeiros dias pode fazer com que haja sangramento de novo desses espaços. E se você faz um transplante de conjuntiva, você quer evitar movimentos bruscos para que esse transplante não saia do local. Então depende da técnica e depende da cirurgia, da extensão da cirurgia. Se pterígio era grande, se pterígio era pequeno. Sim. Então, mas normalmente em torno de sete dias é o ideal para você poder voltar às atividades, inclusive atividade sexual. Então, atividade sexual não pode ter esforço com a cirurgia de pterígio. Então, está falado. Então, vamos lá. Fiz cirurgia de pterígio semana passada, mas notei que ficou bem uma neblina no meu olhar. Por quê? Como ela é uma raspagem, a gente vai tirar essa pele da parte visual da córnea, às vezes está próximo do eixo da visão. O eixo da visão é o ponto central da córnea, o ponto central do colorido do olho. Esse ponto central, se a gente, por acaso, precisar passar o bisturi por ali para retirar esse pterígio, a gente deixa essa área irregular. Até o crescimento do epitélio e regularização da área, isso vai criar um astigmatismo irregular. Vai criar um grau que é difícil de corrigir. Então a pessoa fica enxergando embaçada nos primeiros tempos mesmo. Isso porque o pterígio provavelmente era extenso. Ele eventualmente vai recuperar, pode demorar até 30, 60 dias para ficar como era antes, mas ele vai recuperar. Se não for uma cirurgia com intercorrência, ele vai recuperar com tranquilidade. Pois é, nós temos uma pergunta aqui bem parecida a outra pessoa, no caso. Vamos lá. É normal a vista ficar turva, embaçada, depois da cirurgia de pterígio? A minha vista, doutor Augusto, ela está cada vez pior. Esse cada vez pior é uma coisa que às vezes preocupa a gente. Cada vez pior, assim, quanto tempo faz que foi a cirurgia? São os primeiros dias, então pode ser essa irregularidade. Ah não, já fazem 30, 60 dias a visão está ficando pior. Se a cirurgia está bem, o olho não está mais vermelho, provavelmente é só alguma alteração do grau que pode ocorrer. Às vezes a gente infere... Bom, também uma outra coisa que eu tenho percebido, que isso daí vai em relação com as duas. A maioria das pessoas que tem uma doença depois que tomou a vacina, acha que foi a vacina que causou a doença. Ah, bem lembrado. Não necessariamente foi a vacina. Mas como a maioria da população tomou a vacina, tudo que acontece de agora para frente... Foi a vacina. Foi logo depois que eu tomei a vacina. Exatamente. E tudo na vida agora para frente vai ser logo depois de tomar a vacina. Então vai ter muito dessas... E a cirurgia também funciona como esse ponto de partida. Então muitos pacientes relacionam problemas à cirurgia que às vezes não têm relação com a cirurgia. Porque a partir daquele momento ele começa a reparar na visão dele com mais afinco. Ele começa a tampar um olho, ele começa a comparar um olho com outro. E às vezes essa piora visual não tem relação direta com a cirurgia. Mas sim, faz pouco tempo que você fez a cirurgia, e o teu olho ainda não recuperou bem, e a tua visão está piorando. Pode ter acontecido algum problema. Procure o seu médico. Mas como eu disse, na maioria das vezes são problemas distintos. Mas como você passou por um marco na sua vida, que seria a cirurgia, dali para frente tudo você tende a relacionar essa cirurgia como as pessoas tendem a relacionar as doenças à vacina. Porque isso virou um marco na vida da gente. Então muita gente agora para frente que tem... Ah, mas ele nunca teve nada antes da vacina. E agora teve. Milhares de pessoas vão ter esses problemas. Não necessariamente por causa da vacina, mas porque foram vacinados em grande escala. E daqui para frente tudo que acontece, a gente relaciona esse marco. A cirurgia funciona como esse marco. Então, temos que diferenciar as coisas. Mas é claro, se o teu olho não está bem, por favor, procure o cara que te operou urgente. E veja, mas se o teu olho está clarinho, talvez o problema seja outro. Dr. Augusto, a pessoa que faz cirurgia e pterígio, por exemplo, ela tem que tomar mais cuidado por motivo de uma contaminação, alguma coisa, até menos que o vírus a gente pega pela boca, pelo nariz ou coisa assim. O olho não corre esse risco se fez uma cirurgia? Não maior do que o normal, tá? Mas sim, pode ser o local de entrada, pode ser os olhos. O pós-operatório. É, os perdigotos, essas gotas que levam os vírus, pode ser o local de entrada, pode ser qualquer mucosa, inclusive a mucosa dos olhos, né? Então, pode ser uma pós-de-entrada, mas não aumenta o risco o fato de ter passado por uma cirurgia. Então, não tem que ter medo maior de pegar COVID porque passou por uma cirurgia, mas tem que continuar se cuidando porque faz parte dessa tentativa de enfrentamento da pandemia, né? Que nós estamos passando hoje em dia. É, aí está a dica, gente. A RIP, ela gosta, gostou muito da entrevista sobre pterígio que nós fizemos agora esses dias. Tirei todas as minhas dúvidas, doutor. Que joia, muito obrigado. Eu acho legal isso. As pessoas deixam lá seus recadinhos e nós gostamos muito. Bom, eu só vou falar primeiro o nome, que é o Ângelo. Gostou muito da matéria. Ele tinha dúvidas também e acabou tirando as dúvidas a respeito do pterígio. Doutor Augusto, eu fiz a cirurgia e agora eu quero saber quando que eu posso voltar à atividade sexual. Então, o pessoal aqui está bastante preocupado. Provavelmente, a Tamiris leu isso já fazia uns sete dias. Então, gente, pelo jeito vocês todos estão liberados, tá? Com certeza, já fizeram neném muitas vezes. Já fez sete dias e já fizeram. Vocês perguntaram, mas já usaram, tenho certeza. Agora, é bom sempre lembrar também, né, doutor Augusto, porque às vezes as pessoas fazem uma cirurgia qualquer e não tem aquele cuidado que o médico recomenda. A partir do momento que o médico recomenda os cuidados, porque é importante que você siga as recomendações, não é? Exatamente, principalmente nas cirurgias de abdômen, né? Cirurgias de abdômen, porque toda a maioria das vezes que a gente faz força, a gente usa a musculatura abdominal para enrijecer o corpo e conseguir fazer a força, a alavanca, ou levantar, ou puxar, ou o ato sexual. Então, quando são cirurgias de abdômen, aí o tempo de recuperação é muito maior. Agora, nas cirurgias oftalmológicas, o tempo de recuperação é menor, tá? Então, nas cirurgias de faca e mulsificação, as cirurgias da catarata, a gente pede 21 dias para não fazer força por causa da manobra de valsalva, a pressão exercida sobre o olho, é um excesso de cuidado. Nas cirurgias de pterídeos, são cirurgias externas, onde o olho não é aberto, a gente pede 7 dias para uma recuperação, para evitar sangramento, Mas é rapidinho, né? Mas isso passa rápido. Agora, já as cirurgias de abdômen, às vezes os médicos pedem um mês, dois meses. As cirurgias de fratura, eles pedem lá 90, 60, 120 dias para não pisar sobre a fratura. Porque cada médico precisa de um tempo de recuperação diferente para cada tipo de cirurgia. Ele falando assim, eu fico pensando que esse aqui, ele é de academia todos os dias, percebe-se. Eu fico pensando se o médico falar para ele, ó, três meses de castigo em casa, eu quero ver o que ele vai fazer. Três meses, daí eu vou evitar a cirurgia ao máximo. Eu vou perguntar antes, tem que ficar três meses, então espera. Espera um pouco, vamos esperar um pouco. Mas muita gente acha que fazer cirurgia no olho não tem nada a ver com exercício físico, mas tem, porque se você pega um peso, força. Pode observar, pega um peso para você ver se não faz força também no olhar. Toda vez que você fizer uma manobra de valsalva, que é aquela força onde você tranca o abdômen para fazer aquela força, você aumenta a pressão, inclusive a pressão intraocular. Você consegue sentir essa pressão nos olhos. Até tem aqueles levantadores de peso, que levantam pesos extremos. Nossa, misericórdia, sim. Se você ver vídeos na internet, tem alguns que estouram vasos da conjuntiva durante aquela força extrema. Quando eles fazem aquela manobra de valsalva super intensa, você pode ver que alguns tem vasinhos e estouram na conjuntiva por causa da força exercida sobre esse plexo vascular oftalmológico. Então, para vocês terem uma noção, nesse tipo de força extrema, você consegue ver o resultado imediato. Que nós temos academia aqui na cidade que acontece isso. O que tem isso? Levanta os pesos. O pessoal levanta bastante peso. Meu Deus, aqueles pneus lá de trator, aquele negócio todo. O que é aquilo, doutor? É, são tipos de exercício. Cada um faz um tipo diferente. É isso que deve fazer, pelo jeito dele. Eu acho que sim. Porque a gente acha um absurdo, mas isso acontece. Agora, a pessoa que pega esse tipo de peso, que estoura esses vasinhos, para ele se recuperar, é rápido ou não? Quando é só esses vasos da conjuntiva, a aparência é o pior, né? Porque é um sangramento externo. Não causa prejuízo para a visão. Mas demora até 15 dias para absorver esse sangramento conjuntival, que a gente chama de posfagma. E quem faz cirurgia de catarata é o mesmo procedimento? Como a cirurgia de catarata há uma abertura dos tecidos do olho, Então, se você fizer força, e essa força pode fazer com que essa abertura, ela... Pode abrir? Pode abrir. Ela é muito pequena para vazar o olho, mas ela é grande o suficiente para quem entre em bactérias. Olha só, gente. Então, se essa incisão se abre, aumenta o risco de infecção. Por isso que a gente pede para não fazer força no pós-operatório de catarata por 21 dias. Porque tanto a cirurgia de pterígio de catarata, não é depois dos 60, 70 anos que faz cirurgia. Acontece bem mais jovem. Tem pacientes muito mais jovens. E tem pacientes que têm uma vida ativa muito mais prolongada. Exatamente. E que é de academia. Tem pacientes de... Eu tive um paciente meu de 85 anos, e ele vem de bicicleta. Uai, que show. E ele só anda de bicicleta, para cima e para baixo. Ele falou que depois dos 80 ficou um pouquinho mais cansado. Eu imagino. Então, os 80 estavam a zero. Saúde de ferro. Eu imagino. Olha, se chegar essa idade andando de bicicleta de boa... Andando de bicicleta pela cidade está ótimo. Nem que foi em câmera lenta, mas... E nada está ótimo. Mas é isso, doutor Augusto. Mas hoje nós falamos... O doutor respondeu a respeito do pterígio, que é um assunto bastante importante. E que as pessoas... Observei que as pessoas têm muitas dúvidas a respeito do assunto. Tanto o pterígio quanto o catarata. Eu acho que as pessoas têm muitas dúvidas. Então, o que acontece? Nós vamos trazendo as dúvidas de vocês aqui. Mesmo que já demorou um pouco. Como o doutor falou. Bom, a Tamiris trouxe aqui as dúvidas. Mas, com certeza, vocês já estão na atividade sexual. Já normal há dias. Mas, para aqueles que vão fazer. Ou que estão dentro do processo. Então, aí está a dica. Muito importante. Uma situação também que falaram, que passaram para mim, a respeito de reprises. Estão adorando os reprises. Oh, aquele tal dia eu trabalhei. Hoje estou de folga. Então, eu estou assistindo reprise. As pessoas elogiam muito. Eu quero mandar um beijo, um abraço para o pessoal de Casa Branca, que estão acompanhando o programa Tamiris, que adoram as matérias de saúde. A Tamiris sempre traz alguma coisa diferente na área da saúde. É isso, nós queremos trazer informações. Ótimo. Né, doutor? Aqui você não está consultando. Aqui você está... Trazendo informações. Tentando esclarecer algumas coisas. Exatamente. Que, às vezes, durante a consulta, fica difícil da gente captar. E, estando sentadinho lá em casa, é muito mais fácil de entender. Sim, sim. Porque você está ali, prestando atenção. E uma das coisas também que eles sempre elogiaram, que a forma de explicar que você tem é simples. Então, qualquer uma pessoa entende. É o que a gente quer transmitir. E é o objetivo, né? É o objetivo. Ainda bem que a gente está conseguindo chegar no objetivo. Nós estamos conseguindo, graças a Deus. Por isso que já está há tantos anos aqui, né? As pessoas gostam, estão curtindo. E é isso. Não esqueçam, então, do nosso canal no YouTube. Você também tem página? Sim, nós temos página na internet, que é a página da Clínica da Visão. Tem alguns vídeos, tem alguns vídeos institucionais. E tem algumas informações gerais lá. Por favor, pessoal, acessem lá, clínicadavisão.com.br. clínicadavisão.com.br. Fique à vontade para as considerações. Uma boa noite para o pessoal de casa. Uma boa noite, Tamires. Gente, mandem as perguntas. Eu estou adorando. Se puderem acessar o nosso canal lá, façam favor, façam parte das nossas redes sociais também, Instagram e Facebook. Eu agradeço a participação de vocês. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite. E fiquem com Deus. Você também, doutor. Que Jesus te abençoe grandemente. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto